Salve, salve, galera! Estamos começando o primeiro episódio do Macena Open Podcast. Esse produto maravilhoso, esse torneio fantástico que reúne os melhores do mundo na praia do francês. E a gente tem a honra de convidar todos para o nosso primeiro bate-papo. E eu, que estou tendo a honra maior ainda, dividir esse espaço com três mulheres fantásticas. Estou as atletas, as melhores. E Júlia Fonte, que, espécie de comentários, é quase a primeira toma da comunicação do Bint Tênis. Tudo bom, Júlia? Bom dia, Henrique. Bom dia a todos. Bati Rafa, é um prazer estar aqui fazendo esse trabalho lindo com o Macena Open. Um torneio que sempre inova, sempre traz coisas diferentes e muito bacanas. E aprendendo aqui com você também, né, Henrique? Muito legal, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Bora bater um papo bacana com essas duas maravilhosas do Bint Tênis, que são inspiração para todo mundo. Ah, sem sobra de dúvida. A gente quer deixar um agradecimento especial para toda a produção do Macena Open, principalmente para o Hotel Ponta Verde, que disponibilizou esse espaço para que a gente pudesse estar levando esse conteúdo legal para todos vocês. Rafa, Pathy, Pathy e Rafa, quase uma coisa só. Vocês já estão acostumadas, porque talvez seja uma das duplas, né, Júlia? A gente conversava, mas uma das duplas mais longevas de todo o circuito. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Ah, com certeza. Primeiro, bom dia aí para todo mundo. Obrigada pelo convite. Eu acho que é a primeira vez que eu estou fazendo um podcast. Olha aí, que honra nossa. Estou super feliz aqui de compartilhar um pouquinho com vocês. E, sim, eu acho que a gente já dupla com mais tempo do circuito. A gente começou a jogar a finalzinho de 2019, se eu não erro. E é isso. Acho que as pessoas hoje nem conseguem vir a gente separada. Vem a gente como coisa só, né? Eu acho que quando a gente pensa em separar, a gente diz, nossa, não vai dar trabalho para a galera. Então, vale a gente ficar junto. É melhor se resolver. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É uma cena, igual vocês falaram, é um torneio realmente referência, não só no Brasil, mas também no mundo. Estava parabenizando toda a organização pelos detalhes que eles têm com as pessoas, com os espectadores e com os atletas. Realmente, a gente sempre, sempre, bem recebido aqui. E é uma honra sempre. É um torneio que não falta o calendário. Tenho certeza disso. Paty e Rafa, vamos começar do começo. Vocês duas vieram de outro esporte, né? E vocês são referência de onde vocês vêm. A Paty Barquisimento, da Venezuela. A Rafa, do Rolândia, do interior do Paraná. E queria que vocês contassem um pouquinho, cada uma com a sua experiência, como que vocês percebem que vocês impactaram, porque, sem dúvida alguma, vocês tiveram uma grande responsabilidade no desenvolvimento do esporte beat tênis no lugar de vocês mesmos. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês começarem em outro esporte, como é que foi essa transição para o beat tênis, e como que vocês conseguiram fazer o beat tênis crescer tanto nas regiões de vocês. Nada de conta, né? Falou o beat tênis venezuelo, lembrou o Pátio Dias, falou o beat tênis do Brasil, lembra a Rafa? Não, vamos lá. Fui uma das primeiras atletas que levaram o beat tênis ao sério, realmente a se tornar uma atleta profissional. Barquisimento tem uma história de atletas de beat tênis, tem o Nátio, tem os irmãos Ben Alver, tem a Lady Correa, enfim, quase todos somos da mesma cidade, quase todos que representamos a Venezuela no beat tênis. Eu comecei no tênis, falando um pouco da minha história, comecei com tênis e com cavalos. Fiz competições com cavalos por 15 anos, sempre fui atleta a minha vida inteira, desde que eu nasci praticamente eu estou com desafios, sempre querendo evoluir como atleta, como pessoa. O beat tênis chegou à minha vida de surpresa, sem buscar, realmente eu tive que me retirar do tênis por causa de uma leção de punho, acabou a minha carreira com 17 anos, realmente tinha dedicado 10 anos da minha vida no tênis, ao tênis. Me machuquei, conheci o beat tênis, nunca pensei que ia encontrar um esporte de raquete que não me incomodasse o punho do jeito que tinha me incomodado no tênis. Então realmente, quando eu encontrei o beat tênis, eu entrei não muito segura do que ia roubar, realmente com poucas expectativas, achei que ia doer, que ia incomodar, que eu não ia conseguir participar em alto rendimento. Eu não sei a altura. Foram muitas coisas, realmente, que me fizeram pensar. O que posso te falar é que a partir do momento que eu joguei, a partir do primeiro momento que eu toquei na areia, realmente eu me apaixonei pelo beat tênis. Eu acho que é um esporte que conecta muito com a minha personalidade. O tênis não conectava com a minha personalidade. Eu sofria muito no tênis, sofria sozinha. Não era um esporte para mim. Eu posso falar que o beat tênis é um esporte que parece comigo, é um esporte meu. Eu sinto ele como... Faço muita parte da minha vida, realmente é a minha vida. E apesar de você gostar de cavalo, o hipismo deixa pra lá, né? Só que exatamente, eu acho que foi o único esporte que me tirou totalmente do hipismo. Eu acho que foi um ciclo que chegou um momento que eu saquei que era pra seixar. Se eu queria entrar no beat tênis, como eu queria entrar? Eu queria fazer... Depois de um tempinho, eu acreditei que talvez era possível me tornar a pele da profissional. Entrei com tudo. Me joguei. Fui pra Itália. Era louca, perisolana, que tava na Itália, sem conhecer ninguém. Se é coletaria, a Julia sabe disso. Justamente uma curiosidade que talvez nunca tenha sido falada abertamente. Talvez a Paty nem soubesse. A gente falou sobre isso. que o Vini comentou esses dias uma conversa entre nós, né, Paty? Que ela foi pra Itália treinar e os italianos, todos conhecidos, sabe, os grandes atletas, olharam e falaram, nossa, quem é essa menina? Quem ela pensa que ela é? Porque ela nunca vai ser nada nesse esporte. Coitada. Os caras te tiraram mesmo? Ainda bem que eu não entendi italiano, né? Por quê? Eu não... Coitado. Uma coisa que eu quero ressaltar é justamente isso. A Paty, ela tem essa... Eu acho que... Não só ela pensa que o beach tennis é a cara dela, como todo mundo vê, porque ela é uma guerreira, né? A Paty é uma guerreira. E ela ter passado por essa situação e ter sido o número um do mundo é pra mostrar que, quando a gente quer, a gente faz como... Só abrindo um parênteses aqui também, eu acho que... que na verdade eu acho que ela foi a porta pra quem não era italiano entrar meio que nesse mundo do beach tennis. Porque eu acho que se não fosse ela capaz de ter ido lá e ter explorado esse mundo, eu não sei se alguém ou uma outra pessoa teria feito o que ela fez e talvez tivesse trazido isso pra América do Sul ou pra gente, né? Eu acho que realmente ela foi essa porta que abriu pra trazer o beach tennis pra cá e ter crescido como vem crescer. Como a gente fala aqui no Nordeste, é pequenininha, mas é arretada, viu? Mas tem que ser assim, né? Eu acho que quando a gente tem, como a Julia falou, quando a gente tem esse objetivo e coloca na cabeça como sonho, como meta, tem que fazer como você, fazer pra vencer, né? E vamos lá. Eu acho que todo mundo aqui fala de chegar ao topo, virar o melhor do mundo, ganhar o campeonato mundial, sempre foca tanto no resultado e não curte o processo. Eu, como aconteceu comigo, foi muito pelo contrário. Eu entrei, me joguei, senti o... Me apaixonei pelo esporte. Não vi nunca, nossa, tipo, agora será que eu vou ganhar... Meu, eu me joguei, jogava com todo mundo, ovelhinho, criança, italiana, tipo, mal saber falar italiano. É... Foi muito bom o processo. Curti realmente muito o processo. Nunca pensei, nossa, agora preciso jogar esse torneio em tantos pontos, preciso jogar com aquele... Realmente, foi pra mim uma... Foi... Eu curti, é... Tipo, eu pensei muito na minha própria evolução, não no resultado, não aonde isso ia me levar. Eu acho que é um segredo, um segredo, assim, que poucas pessoas fazem. Eu vejo hoje em dia que o esporte está mais profissional, todo mundo contando tudo. Todo mundo se importando pelos números. E os patrocinadores, e o curso, e o ranking. É... Não sei se isso realmente te leva de uma forma natural ao resultado. A gente também tem muito da questão financeira, tá? Está conversando com tudo, a gente fala, o circuito, ele hoje, ele está bem em quatro, várias competições, vai com o ano, mas a gente, quando fala do prêmio, a gente fala do prêmio para quem vence. E o esporte, nem toda hora se vence. E você precisa correr atrás, e tudo mais. Lá no começo, imagino que a dificuldade era maior, né? Então, assim, o objetivo de chegar lá, até mesmo pela grana, pudesse ser aquela coisa, poxa, eu preciso, porque realmente preciso. Era assim? Teve isso com você? Totalmente. Quando eu entrei, não tinha como viver a turma de tênis. A gente se virava dando clínicas, aulas. Lembro quando eu comecei a jogar com a Maraiki, que foi uma das minhas primeiras parceiras. A gente tinha, obrigatoriamente, que combinar uma clínica com um torneio. A gente ia para o Brasil, e a gente dava a clínica para custear a viagem nossa para o Brasil. Então, era realmente isso. Eu acho que fomos das primeiras em fazer isso, hoje em dia, é uma coisa muito comum os atletas combinarem clínicas com eventos. Graças a Deus, a situação tem melhorado muito. As que incomam a exigência dos atletas. O esporte, hoje em dia, exige o nosso 100% fisicamente, mentalmente, não tem como ficar combinando clínicas com torneios, se você quer realmente ter bons resultados. Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem patrocinadores que apoiam, tem visibilidade maior, que as empresas também têm um retorno que deixa que a gente combine o calendário e base o nosso performance e não obrigue a gente a continuar a fazer do clínico. Começo também, pode, Rafa, você que começou também no tênis, e você, enquanto juvenil, pôde disputar as grandes competições. Pois jogou o Alanga, o gol, a Sofia, mas jogou muitas competições. Joguei, eu comecei no tênis desde novinha, porque o meu pai jogava, a minha irmã jogava. No juvenil, eu cheguei a ser número um do Brasil e número um da América do Sul. Com mais ou menos 18, 18 ou 19 anos, eu parei com o tênis, tive uma lesão no quadril, e aí fiquei parada mais ou menos uns 3, 4 anos. Mas foi esse 10 seu destino entre vocês? É, porque eu não tinha erro na vida delas. porque eu estava almoçada. Ah, enfim, também, não só lesão, mas questão de patrocínio, de dinheiro também, eu acho que no Brasil, eu acho que os atletas acabam tendo um pouco dessa dificuldade, tirando o futebol, que tem muito mais visibilidade, dinheiro, eu acho que nos outros esportes a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade. É, feminino, principalmente o feminino. Ainda consegue um pouco mais. Mas ainda no tênis, eu ainda tinha alguns patrocínios e alguns sonidos acabavam indo também pela federação, pelo ranking que eu tinha, então acabava tendo alguns benefícios também. E no beat tênis, para mim, as coisas aconteceram muito rápidas. Eu nem imaginava me tornar uma jogadora de beat tênis profissional. Comecei jogando realmente por brincadeira, por lazer. E aí, uma coisa foi levando a outra, apareceu uma pessoa maraca, aquela de balneário, o canguriu, que falou, ah, quero te treinar, e depois apareceu uma pessoa que pagou minha passagem, aí apareceu outra que pagava as minhas despesas. E aí, um ano de beat tênis, eu fui campeã mundial, que foi 2016, na Champions, junto com a Joana. a Ju estava lá na chave principal, né? Era de white card, nem estava na chave principal, porque eu não tinha por função, não tinha nada. E aí, ganhei o campeonato mundial, e aí, para mim, eu falei, opa, acho que é aqui, acho que é uma bola. Eu digo mais, foi o jogo que eu assisti, que eu fiquei mais nervosa na minha vida, mais que jogo do Vini. Foi o jogo dela, e da Joana, juro por Deus, teve um ponto, o ponto foi tão doido, que eu levantei para vibrar, eu sentei que se... Ai, de tão nervosa, que eu fiquei. Foi realmente um julgaço, a ropa assim, deu show como estreante. Pereceu, aquele campeonato mundial. Foi mesmo. Quanto atleta da categoria. Foi no primeiro ano, acho que foi, foi a minha primeira viagem para fora, assim, que eu fiz, a minha primeira experiência de um torneio grande, eu não tinha nem ideia, como era, não tinha nem noção. E realmente foi um torneio muito emocionante, foi o torneio que mais marcou, assim, a minha vida, a minha carreira como atleta. E aí, depois disso, assim, eu falo que aí que eu comecei a focar, a treinar, a buscar, a ir atrás, porque eu falei assim, eu acho que dá, agora eu acho que dá. E aí foi onde eu comecei a, a realmente levar o pete tênis a sério. Mas como a Paty falou, no começo sempre era difícil, a gente precisava combinar as clínicas com os torneios. Eu no começo também, quando eu jogava, ela trabalhava com o meu pai numa loja de material de construção. Então, eu trabalhava até as seis da tarde, chegava às seis da tarde, eu ia treinar na praia. Depois, muitas vezes, sempre treinava no escuro, mas era o que a gente tinha para fazer. E às vezes, no começo, meu pai ajudava também, mas era isso. A gente sempre investiu no esporte, né? A gente faz isso porque a gente ama, mas hoje, com certeza, a gente vem colhendo os frutos também de tudo o que a gente fez. E hoje, a gente tem muito mais apoio, muito mais visibilidade, muito mais patrocínio. E isso ajuda a gente também a mudar a nossa carreira. Júlia, essas meninas, elas treinam, e treinam de um jeito diferente, né? A gente estava observando ontem. É. Elas realmente, elas são muito batalhadoras, elas fazem por merecer, né? O Vini começou com aquela historinha de botar o celular ali, botar o fone de ouvido, treinar a distância, e hoje, elas estão fazendo isso com um italiano que está lá na Itália, Paulo Tassari, grande treinador, um grande nome do beach tennis também, para quem já conhece um pouco mais do esporte, com certeza já ouviu falar, porque ele é responsável também pelo desenvolvimento do esporte na Itália, e é o treinador das duas. Eu confesso que eu estava olhando de luz ali, eu pensava, pô, eu acho que ele não vem de música, que legal, né? Uma parada, uma parada diferente. Música o quê, velho? É um cara buzinando lá no ouvido de vocês, né? Um ano e meio, mais ou menos? Quase dois anos, já deu? Dois anos. Dois anos. Veio mudar muito o nosso jogo, veio agregar muito como atleta individual e dupla, realmente, mais importante do que isso, eu acho, a equipe fortaleceu muito a nossa equipe, ajudou muito a gente se entender melhor, ajudou a pensar no esporte como processo, os torneios como um processo, não se preparando para um evento só, se preparando para se tornar realmente a Rafa e a Pathy que a gente pode chegar a ser, realmente, trabalhando sempre nas nossas fraquezas, fortalecendo as nossas coisas boas, mas eu acho que mudou muito o nosso jogo, a gente está muito feliz com o trabalho que ele vem fazer. Eu acho que, como a gente vem falando, o esporte evoluiu, então, todo mundo evoluiu. Então, chegou um momento na nossa carreira que, eu acho que, sei lá, foi uns oito torneios seguidos assim que eu não cheguei em nenhuma final. Eu falei, alguma coisa a gente vai fazer, porque o... Algo de errado não está certo. Se continuar assim, a gente não... Foi comigo e foi sem mim, então, tipo, era eu, eu não dou a briga. E, mais uma vez, foi a Pathy que vai vasculhando tudo, ela foi ela que já conhecia o Paolo, ela não conhecia o Paolo, e foi a ponte. Foi atrás dele, fez a ponte, e aí a gente começou um processo, eu, como às vezes tem um pouco mais o pé atrás que as coisas, eu falei, bom, vamos com calma, eu não conheço ele, vamos ver se vai dar certo, se não vai dar. Ainda mais sendo uma palavra remota, né? Exatamente, o italiano, eu não falava italiano, tipo, então eu falei, vamos com calma, vamos ver, mas depois que eu conheci ele, desde o começo, foi praticamente amor à primeira vista, assim, realmente é um cara muito, muito, muito profissional, e é uma pessoa que tem agregado muito na nossa dúvida, no nosso jogo, não tem nem o que falar. Ele é excepcional. E com certeza ele faz parte também dessa manutenção da dupla, né? De vocês se manterem uma dupla longa e acreditando e sabendo que vocês vão ter momentos que vocês vão ganhar vários torneios seguidos e daqui a pouco vocês não vão ganhar, vão chegar numa semifinal e vão voltar à final. e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa inteligência emocional também, né? E como que vocês lidam com essa situação e entendem que faz parte e por isso que vocês se mantêm como dupla por tanto tempo. Para quem não sabe, na verdade, no começo foi muito, 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 muito difícil porque Rafa e Pathy no começo foi muito difícil. A gente sinceramente achou que não ia durar porque o que acontece? A gente não tem uma terceira pessoa de fora. Então o que acontecia? A Pathy ela achava que ela precisava treinar de um jeito e o Rafa achava que precisava treinar de outro jeito. Então como nós dois empadriamos treinar? Eu quero assim, não, eu quero assim, ninguém treinava de nenhum jeito direito, aí brigava, e não sei o que, pronto, treino. Então assim, realmente foi muito difícil até a gente conseguir chegar num consenso porque até hoje, na verdade, a gente acaba enxergando o jogo de uma maneira muito diferente. Muito, muito ela enxerga o jeito, eu enxergo o jeito. Então hoje, graças a Deus, a gente tem o Paolo pra fazer o equilíbrio. Eu vou aproveitar isso que você comentou e contar uma história. Depois de um treino, a gente tava se matando. Não, porque você fez aquilo aí. Não, porque você não entende, você não entende, blá blá blá. Que não sei o que. E depois, o Paolo vem e fala, calma, ele fala, meninas, peraí, não percebi que a linguagem que a Rafa fala, não é a linguagem que a Pathy fala. E vocês nunca vão se entender. Tipo, vocês não estão entendendo que a Rafa é irracional 100%, e a Pathy emocional 100%, o que ela tá pedindo dela é a emoção, o que ela tá pedindo dela, a lógica, e vocês nunca vão chegar. conseguir se entender. Eu consegui se entender. Cara, isso foi surreal. Os dois ficamos assim, ó. Só a gente nunca pensou. Realmente. Então, ele, eu acho que o melhor que ele tem, além do conhecimento do bicho tênis, é a inteligência emocional dele, de se comunicar de forma diferente comigo, e de se comunicar de forma diferente com ela. Coisa que vocês não estavam conseguindo fazer. Exatamente. Ele conversa e conseguiu conectar. Então, ele, eu filtro, eu falo pra ele tudo. Ele fala pra mim tudo que ele acha de mim. Se eu falo a Rafa, não, mas se eu falo da Rafa, eu falo com a Rafa. Falando de você. Pronto. Então, aí, tipo, você, quase tinha. Quase tinha. Então, faz um trabalho muito além de treinador de bicho tênis. Um trabalho muito completo de treinador de bicho tênis. Quatro quadrinhos da dupla, né? É praticamente isso. Praticamente isso. E aí, eu aproveito, é uma coisa que ajuda muito a entender o processo. Ajuda muito a entender uma derrota, estudar uma derrota e continuar. Eu acho que as duplas que não têm a sorte ou não entendem a necessidade de um treinador, estão na linha frost, vão cair em qualquer momento. Eles não acordam a bola, não sei o que eu vou falar. Enfim, mas são muito mais frágeis a se quebrar porque não tem como. Até porque, diferente do tênis, que é onde vocês começaram, o tênis, o individual é mais forte que a dupla. Diferente do PT, né? O PT é o contrário, a dupla joga. Então, o afipato, ele precisa existir porque sem a união, sem o entendimento, a coisa não funciona. É o que a gente fala, o beat tênis, para você ganhar, você precisa dos dois, para perder, precisa de um só. É o que a Paty falou, ela falou assim, o beat tênis é a minha cara, eu um pouco diferente dela que eu sempre fui muito mais individual. Então, para mim, essa coisa de dupla não foi muito. Para mim, era entrar lá, jogar, tá bom, ela faz o trabalho dela, eu faço o meu trabalho, se a gente ganhar legal. E, na verdade, não é assim, é muito mais do que isso. Então, para mim, também tem sido um processo de aprendizado, jogar em dupla. É totalmente diferente do tênis, que é só você. Se você erra, é você. Se você acerta, é você. Se você ganha, é você não. Beat tênis, não. Também depende do outro. Mas, se depende do outro, pode ser para ganhar, pode ser para perder. Nesse caso, a Rafa era comigo. Mas, olha que curioso que ela soltou agora. Tipo, eu, no processo nosso de dupla, no trabalho que a gente faz, eu tive a obrigação de trabalhar na minha individualidade. E ela teve a obrigação de trabalhar na parte dela em trabalho em equipe. E ela não estava acostumada. Ela se achava 100% independente, é totalmente independente, é só. Mas, enfim, é muito legal. Não é só smash, saque, guileio. É muito além. E é muito legal. E eu acho que tem que ter alguém que dá peixinho. Tem que ter alguém que dá peixinho. Tem que ter alguém que faz o que você faz. Inclusive, meu Deus do céu. É um questionamento que depois a gente vai fazer, porque, assim, o Covid, você vê atletas, sobretudo entre os homens, alturas, mais estratosféricas. Vocês veem do tênis, a gente é desse tamanho. O pit tênis é um metro e setenta. Aí, aquilo que você falou, no começo, como é que eu vou jogar pit tênis, um negócio desse tamanho, eu desse tamanho. Vocês conseguiram adaptar o jogo de vocês justamente para as valências melhores que vocês têm em quadro. Eu acho que essa característica, sendo tão diferente às nossas bolas, eu acho que é mais bonito ainda. E é mais difícil ainda imaginar uma adversária que está recebendo uma bola com uma parábola diferente, com uma curva diferente e uma bola reta. Tipo, é até muito bom para a nossa dupla ver essa diferença. Só que no começo a gente se notava. Eu não entendia o vale uso que era as nossas experiências. O gancho, o gancho, por exemplo, eu sou muito forte, o seu gancho é muito técnico, né? Porque você, quando percebe que o jogo está começando a ficar ruim, você joga a bola lá para cima com uma precisão maravilhosa. Já a batalha finaliza com o gancho de maneira maravilhosa também. Não, eu falo, a força que ela coloca no gancho dela, eu não consigo colocar. O gancho dela é muito, o gancho é um gancho mais de contenção, de recuperação. Mas a potência que ela consegue colocar no gancho, é muito, é impressionante. Mas eu acho que justamente essa questão da parte física da Pathy, como ela tem a altura que não joga a seu favor, a parte física dela é impecável. Então, ela consegue usar todo o corpo para gerar potência. Ela é pequenininha, mas essa condensada aí, meu filho, olha. Outra coisa, a gente tem visto o desenvolvimento do bicho tênis amigurada chegando, então os tritóis estão com 32 agora. Tem muito caldo. Se você prestar atenção, a estrutura física das atletas femininas do bicho tênis mudou muito. Muito. As atletas são realmente atletas hoje em dia. As melhores duplas são todas atletas. Então, tudo que eu estou vendo direito, tudo que eu estou fazendo bem-vindo. partida de uma vez só, ombi, peps, caramba. Tem cor quente, fortalecimento, não faz nada. É isso. Tudo quebrado. É. Joga, chega um da sexta, joga no final de semana todas as categorias do torneio. Para manter esse nível, isso aí é intensável, né? É o que a gente falou, no começo não era assim, mas hoje em dia, realmente, se você não tem uma preparação, se você não faz uma musculação também, precisamente, é impossível. se você jogar nesse calor aqui de 30 graus sem nenhuma preparação, é muito difícil. Hoje o beat tênis feminino, ele mudou muito. Hoje o beat tênis feminino, ele é muito mais agressivo, ele é muito mais potente. Antigamente, era muito mais troca de bola, bola alta, logo. Voando em vários lugares da corrida. Esmexando, jogando forte, rápido, avançando. O beat tênis mudou muito. Ele tem que estar preparado, senão, não é possível, não tem como. A parte sempre foi mais atlética, mas o Rafa ganhou o Mundial, zero atlética, né, Rafa? É, o Rafa primeiro ano. Quanto? Os últimos anos? Não, o primeiro ano foi, tipo, tô lá, joguí, mas assim. E depois, eu falei que a gente também contatou o rolo, tudo, eu mudei completamente, indo à academia, treino, porque eu vi, realmente, que se eu não fizesse aquilo, ia ficar... E como é que está essa conciliação? Por exemplo, vocês fazem, as duas coisas do meu dia, tipo, academia de manhã, quadra da tarde? Fazemos, a gente tem uma parceria também com a For Perform lá de Alphaville, e é muito legal também, porque quando a gente está fora, a gente tem todo o nosso treino por um aplicativo, então, mesmo porque a gente viaja muito, né, então, não dá para depender da academia, não dá para ver a academia em si, então, a gente tem um aplicativo hoje, que a gente tem todos os nossos treinos pelo aplicativo, dessa forma, a gente também consegue manter os nossos treinos, mesmo fora, mesmo que a gente não estando lá, mas a gente sempre concilia, tanto treino de quadra, tanto treino de... assim como o acompanhamento de fisioterapia, né, tem a Lara Tronco também, que está perto, toda hora, então, às vezes, por uma questão, tem um pouquinho de dor no ombro, enfim, você faz isso, aquilo, está sempre direcionando, eu acho que hoje em dia, a equipe está sendo uma grande necessidade para as duplas de bisteiros se manterem no topo. Eu acredito que, hoje em dia, é o planejamento, né, é realmente profissional, então, o planejamento, ele é fundamental, e é o planejamento de treino físico, o planejamento de treino de quadra, eles põem, né, eles são planejados em conjunto, a recuperação e o distenção faz parte desse treinamento. Com certeza, ele é tão importante quanto o treinamento, porque não é só treinar, 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 você não vai acabar fadigando, ó, viu, mas é difícil para mim. É, é uma fominha de treino. Opa! Essa daí, para descansar, às vezes, vamos falar assim, como isso, você vai repulsar. Ah, não, mas vamos treinar. Essa daí, não gosta de ficar parada de jeito nenhum. É, a minha e a Rafa, a gente sobe, porque ela e o Vinho são iguaizinhos. Querem treinar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Descansa, para o esporte também. Por favor, é preciso. Eu tenho uma curiosidade, que é, por exemplo, a gente fala muito da questão física, da questão técnica, vocês falaram muito da questão mental, da conversa entre vocês, do processo, por exemplo, você, o padre falou muito bem, vivenciar o processo é importante dentro do esporte. e a assimilação da derrota, ela também faz parte, porque nem sempre se ganha. Vocês, por exemplo, viveram um ano fantástico e aí as coisas passaram a não ser mais do mesmo jeito, as partidas foram mais duras. Como é para o atleta, que, ah lá, eu estou ganhando tudo, aí depois, poxa, tropecei aqui, eita, tropecei de novo, ué, está tudo errado. Como é que vocês trabalham? Eu vou falar uma coisa que o Paulo sempre fala para a gente, vocês têm que entender, tem duas pessoas do outro lado também. Então, a primeira coisa, a gente precisa saber que a gente não vai ganhar sempre, é impossível você ganhar sempre, por mais que a gente queira, não tem como. Isso, em todos os esportes, não tem como você ganhar todos os torneios. E tem outras pessoas do outro lado também, tem outros atletas também que estão treinando, estão se dedicando, que estão evoluindo, então, muitas vezes, pode ser um erro nosso, pode ser, ah, faltou isso, faltou aquilo, a gente pecou nisso, mas muitas vezes, também pode ser por mérito dos nossos adversários também. Então, a gente precisa aprender a aceitar isso, que muitas vezes, não são só os nossos erros, mas muitas vezes, também é mérito dos adversários que também dão nessa busca de evolução, né? E é sobre isso, está tudo bem, né? E no final, todo mundo, todo atleta que se entrega como a gente se entrega, está exposto. Está exposto, está exposto à vergonha, está exposto à derrota, ao fracasso, tipo, a gente está exposto. Estar exposto tem um risco. Você se entregar do jeito que se entrega, tem um risco, sempre tem um risco. Mas vale a pena. A satisfação quando você leva uma vitória é enorme, mas a dor do fracasso faz parte. Faz parte, se você falar que a gente não sente, mentira, então a gente não ia sentir a vitória também. A gente sente a derrota, sente a vitória. Mas do mesmo jeito, a gente vai se entregar, vai se expor, de novo, com medo, mas se expõe de novo. Tipo, é uma coisa, sério, a gente precisa de muita coragem. Porque muitos não fazem, porque tem um medo de uma derrota. É melhor não jogar para não perder. Vamos não tentar, porque daí não perco. Mas se eu tento, eu vou ganhar ou perder. Eu preciso aceitar as duas coisas. entre vocês duas, quem consegue mais ter essa palavra de ei? Calma, é o Paulo mesmo? Ou vocês duas conseguem? Você diz numa derrota? Sim. Eu acho que a Paty sente mais do que eu. Eu acho que ela demora um pouco mais em digerir a derrota. Sim, eu sinto, eu acho que eu sinto muito tudo. É uma característica minha. 100% do coração. Sim, novamente. e eu não mudaria isso. Eu entendi que era a minha força e era a minha a minha vulnerabilidade. Mas faz parte da minha força. Ah, não, porque... É, me parece. Obrigada. Eu ia dizer fraqueza, vulnerabilidade. E isso é um fator importante. Vai para quem vive o auge, continua, segue, na batalha. Faz isso depois das derrotas e dentro da quadra. Quem é que tem a palavra de calma, vamos fazer, vai dar certo. Aí já muda o cenário. É novo? Ó, por isso que eu perguntei para esse cara. Tá ligada. Não, sem sombra de dúvida, dentro de quadra eu sinto muito mais do que ela. Eu acho que eu cobro muito mais do que ela. E mostro muito mais também. Eu, às vezes, quando estou um pouco frustrada, estou um pouco chateada, eu deixo transparecer um pouco mais. Mas é uma coisa também que eu sempre falo que eu estou trabalhando, estou tentando evoluir, mais firme. Mas a Pathy também é uma guerreira dentro de quadra. Ela sempre vai, vamos, vamos, vamos. A bola, ela, a Pathy dentro de quadra é impressionante. Ela é sempre positiva. Às vezes, dá até raiva de tão positiva que ela é. Às vezes, não estou dando nada certo e ela está vai, vamos, vamos, vamos. Teve um jogo no Mundial de 2020, não sei se foi, acho que foi 21. Não sei se foi 21, 22, não lembro. A gente estava perdendo 6x1 no Super Tiebreakers. 7x1. E ela olhou para mim, tipo, tipo, e eu dentro de mim, né, tipo, tá bom, deixa ela, deixa ela. Ela xinga em português ou em espanhol? Não, a gente não se xinga, não se xinga. Ela xinga na vida. É mesmo? Palavra, caramba. é caramba. Caramba. Não é palavrão. Não é palavrão. É, não, eu falei caramba para não falar o... Caramba, não é palavrão. É um zé. É um zé. Caramba. Ok, caramba, esse agora foi tudo isso. Mas a gente tem dentro, nem dentro de quadra e nem fora de quadra, a gente, acho que não, não combina muito com a nossa personalidade. Que bom, que bom. Eu falo assim, não, não, uma com a outra, mas tipo, aquela palavra que você... por exemplo, mas esse jogo, eu falei para ela, ela estava pagada, você tinha o U, eu falei, ó, você para de se mortar. Aí ela acordou. Pronto. Foi esse o que aconteceu. Ressuscitou legal. Ressuscitou. Ganharam, ganhei o jogo. Nossa senhora. Mas, mas, isso realmente é a parte dentro de quadra, ela acredita muito mais que eu e muitas vezes eu tenho certeza que a gente ganhou vários jogos por causa dela e porque ela acreditou sozinha. É isso, é uma coisa que eu preciso cuidar, sabe? Coisa boa. Mas elas são muito complementares também, elas são muito complementares e eu ia até comentar sobre isso quando elas falaram de personalidade e as duas têm personalidades totalmente diferentes, mas elas se complementam, hoje se entendem muito melhor e uma consegue usar da força e da outra. Isso é muito impressionante, como elas estão cada vez mais sólidas nessa... É fechamento topado aí, não é não? Eu sou uma pessoa que conhece a gente realmente fora de quadra, porque não é qualquer um que pode falar isso, realmente ela tem visto uma evolução, principalmente, porque a gente realmente se batia de frente porque não entendia uma a outra, não conseguia... A nossa maior frustração, sem pretencida, a gente não está conseguindo tirar o melhor da outra. É simples. Não é que você não serve, eu sirvo... Não, é realmente a nossa frustração de sentir, não estou conseguindo tirar o melhor dela e ela não conseguiu tirar o melhor de mim. Hoje em dia é diferente, mas a gente consegue enxergar de uma forma diferente, a gente consegue entender que é um processo também, ver como ela é, como eu sou, que vai dar... Não, é... Se comunicar dentro de quadra é diferente também, porque a minha comunicação com ela dentro de quadra não era a comunicação que fazia ela a melhor versão dela dentro de quadra, a comunicação dela com... Hoje a gente está aprendendo a se comunicar dentro de quadra, e isso realmente faz muita diferença. Eu acho que há três anos eu estou aprendendo, eu estou aprendendo. Mas a gente percebe, assim, como vocês disseram, os números não dizem tudo, mas a gente percebe vivenciando o processo de vocês, o quanto vocês estão maturando essa parceria dentro, fora de quadra, e isso é muito legal de ver. Isso aí é inspirador, sinceramente, eu vejo isso como inspiração para quem está conversando, para quem admira o esporte, isso é muito bom. Tenho certeza disso. É, eu acho que tem muita gente que às vezes começa uma parceria, não dá certo, um, dois, três torneios, já larga e já começa a outra, aí três torneios. Então, assim, a gente hoje, né, antigamente não acreditava, mas hoje eu realmente acredito muito nessa questão de parceria e de dupla, eu acho que hoje faz muita diferença se você pegar as pessoas, os atletas que têm mais resultados, são as pessoas de mais longa parceria, que estão com o treinador, que estão, então eu acho que quem está nessa busca realmente está tendo um passo à frente, assim, das outras duplas. Eu enxergo. E já que a gente falou, agora voltamos a falar sobre números, é uma expectativa muito grande, né? Quando que a Pathy e a Rafa vão ser o número um do mundo? Está quase, está quase. A gente conversa bastante sobre isso. Se você perguntar para elas quantos pontos faltam, se ganhar aqui ou se ganhar, elas não sabem. Não, eu não sei nem quantos pontos que eu tenho, eu não sei quantos pontos que eu tenho, eu não sei nem quantos pontos eu estou atrás, por exemplo, para gastar. Não sei o que não sei. Então, assim, como elas realmente são focadas no processo. Mas aí uma pergunta que surge, é claro, cada atleta, cada dupla, coloca as suas metas. É óbvio que todos querem chegar ao número um do mundo, elas estão muito perto disso, mas eu sei que esse não é o objetivo de vocês. Eu sei que vocês não pensam nisso como a gente vai jogar para virar o número um. Qual é o objetivo de vocês hoje? Bem, eu vou começar. Eu penso no meu bisteiro, se eu tenho hoje 32 anos, eu queria jogar pelo menos 5 ótimos anos, se forem 10, ótimo, maravilhoso. eu penso 4 dias, em 5 ou 10 anos, o que dá para melhorar? Quem? Tipo, o que é o saque? Hoje para frente, na época que você começou. Exatamente. Se no processo da própria evolução constante, me torna o número um, domina o circuito, maravilhoso. O objetivo é, tipo, eu queria dominar o circuito feminino de bisteiro mundial. Dominar, não é, tipo, ganhar por muito tempo e, tipo, dominar. Mas, que está nas minhas mãos, mais do que a minha própria evolução, mais do que a nossa evolução, não está nas minhas mãos. Então, eu realmente boto um objetivo que eu consiga controlar. O único objetivo que eu consigo controlar é minha própria evolução. Então, realmente, Paulo é uma pessoa, e a Rafa, uma pessoa que me desafia todos os dias. Por quê? Porque me tira da sua mente comporta. Só querer evoluir é muito fácil. todo mundo aqui evolui. Mas, se a gente faz esse trabalho sozinho, a gente não vai sair da sua mente comporta. Porque ninguém se joga para sofrer sozinho. O Paulo me fala, eu fiz um smash controlado e a Rafa matou um ponto depois. E ele me fala, mas você poderia ter matado a sua bola. Eu falei, meu Paulo, eu não errei. Você errou. Você poderia ter matado a sua bola, não matou. Ele decidiu não errar. Eu conforto isso na sua cabeça. Então, realmente, hoje em dia, eu estou me permitindo errar mais. mas eu tive que mudar muita coisa na minha cabeça para eu aceitar os próprios erros. Então, é isso que eu queria falar. Tipo, se a gente bota como objetivo uma coisa que a gente possa controlar e se a gente se permite realmente a se tornar vulnerável sempre e a se expor sempre, as coisas podem chegar. Mas, se você se culpou o objetivo, eu acho que isso é um esporte na vida também. Mas, só falando um pouco de objetivo aí, só para eu cumprimentar, a gente tinha como objetivo como o Dupla ganhar o Mundial e que a gente conseguiu ganhar esse ano. Eu já tinha ganhado duas vezes, mas a gente junta, a gente nunca tinha ganho. Já era a nossa terceira final consecutiva, três anos seguidos assim que a gente estava chegando na final e não conseguia ganhar. Então, esse ano a gente conseguiu, então eu posso dizer que, pelo menos, como Dupla eu me sinto muito realizada porque, para mim, era o maior objetivo era ganhar o Mundial juntas. Eu já fui número um do mundo, a Pathy já fui número um do mundo, então, isso também foi um sonho que para a gente já foi realizado e é o que a gente sempre fala, eu sempre falo, o ranking é uma consequência do trabalho que a gente vem fazendo e eu tenho certeza que se ele não vier esse ano, ele vai vir ano que vem, vai vir no próximo e ele vai vir. Então, tipo, não é uma coisa que a gente se preocupa porque a gente sabe que ele vai vir no momento certo. Mas eu te falo, se quer o número dois é uma motivação. Exatamente. Eu não quero ser o número dois. Tipo, eu gosto que tenha uma na minha frente. Eu gosto de ter perdido o final, mas não gosto, odiei ter perdido a final passada. Mas é bom porque eu estou com fome. A gente continua tendo muita fome de jogo. É muito bom a gente ficar campeão mundial, mas estava em dois o ano todo. Então, teve uma coisa que estava conseguindo. É muito bom ter isso. inclusive essa fome a gente viu em abril no Fury. Vocês levaram a Bateja para casa e agora estão em busca de mais uma. E a gente tem aqui os nossos votos. Vocês passam um grandissíssimo campeonato afrofatos. Com certeza. É um torneio muito legal aqui. Uma energia realmente incrível. É o nosso último ITF do ano. Então, com certeza, a gente está com tudo aí, com a energia toda para jogar bem. E, com certeza, o nosso objetivo é ganhar, sair campeã e vamos estar com tudo, né? e a torcida brasileira e venezuelana também com a certeza vai estar junto que está tudo. Elas podem até não pensar, mas que a gente pensa... Pensa, pensa sim. Se esse é o ano do ano, as férias vão ser onde? Olha, a gente vai passar... A gente vai... Decidiu, essa semana a gente vai para a Argentina. Vamos passar uns dias em Ushuaia e a Lofate. Vamos sair do calor do ciclo. Porque é um lugar que eu tinha muita vontade de conhecer. Então, a gente conseguiu se organizar para passar uns dias lá. É importante desligar de tudo e vamos descansar fazendo trilhos de 10 horas, né? Vamos ver se a Bati consegue fazer uma promessa? É uma verdade. Você vai ficar 12 dias sem falar de Bati Tênis? Ah, prometida. Fechou. eu acho prometida. Mas, pera, pera, com a Rafa. Tipo, com o Paulo eu posso falar? Sim. Meninas, quero agradecer demais a presença e a disponibilidade aqui de vocês. Conseguiu parar um pouquinho com a rotina dela de treino. A gente está aqui às vésperas do jogo. Então, mas muito obrigado em nome de toda a equipe com a Senna por esse espaço, por esse bate-papo. com certeza vai ficar na história nossa, vai ficar na história do Bic Tênis, porque é um produto diferente que a gente está tentando levar para o público que é amante dessa competição, não só de uma Senna Open, mas da modalidade em si. Então, nosso, muito obrigado. bom, a gente que agradece. Como eu falei, é muito legal, primeira vez que eu estou participando, então acho que também é legal para as pessoas, às vezes, algumas curiosidades que ainda não sabem também saber um pouquinho mais sobre a gente. E é isso aí, obrigada, Macena, parabéns pela organização, sempre fazendo o melhor para todos e para todos os atletas. Obrigado, Ju, obrigado, Pathy. Vamos que vamos! Super feliz realmente de ter participado, eu acho super importante em todos os esportes lembrar que os atletas são seres humanos, e tem uma história por trás. É muito legal ter a oportunidade de contar a nós e com vocês, que realmente vem fazendo um ótimo trabalho. Super obrigada, foi um prazer. E te agradeço. Milha Fonte, que honra. Obrigada, Henrique. Honra minha de estar aqui aprendendo com vocês e podendo também apresentar um pouquinho mais delas, porque além de grandes atletas são grandes amigas, pessoas que eu admiro demais, tem um carinho enorme, e fazer isso aqui numa cena open e se tornei maravilhoso, como eu falei no começo, sempre inovando, trazendo coisas lindas para todo mundo que ama o Beach Tennis. E é isso, meu povo, a gente vai ficando com esse episódio por aqui, com a Rafa e a Pathy, Pathy e a Rafa, que são a Sandy e Júnior do Beach Tennis, é um se o outro não existe. A gente agradece demais, mais uma vez, agradecendo o espaço servido pelo Hotel Ponta Beijo aqui na estrutura de uma cena open 2023. Em breve, mais figuras, importantes, também se estarão nesse nosso sopar. Valeu!